e o seu regime jurídico. Em relação aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem que possuam cargos públicos, o projeto possui vício de iniciativa, uma vez que somente o prefeito municipal poderia deflagrar o processo legislativo, através de projeto de lei para alterar a carga horária dos servidores acima mencionados. Em relação aos trabalhadores da iniciativa privada, o tempo máximo de trabalho insere-se no âmbito do direito do trabalho. Foi designada a vereadora Cristina Lopes para emissão de relatórios sobre o tema. Em sua análise, cita que a matéria encontra-se impedida de tramitar ao invadir a competência do chefe do Poder Executivo ao legislar sobre regime de direito de trabalho dos servidores municipais. O seu voto foi pela rejeição. A presente matéria estava na pauta para a reunião da comissão do dia 10 de julho de 2019, porém, através do memorando número 106 de 2019, o autor solicitou a retirada do processo de pauta. Posteriormente, a vereadora doutora Cristina apresentou um novo relatório. Nela, cita que é dado comprovado que profissionais de enfermagem que trabalham mais de 30 horas semanais têm maior chance de sofrer com estresse e outras doenças. Sabendo disso, diversos estados e municípios já estipularam a jornada de 30 horas para esses profissionais, seu voto é pela aprovação. Em discussão? E a todos, não é, Paulo? O Paulo gosta que fale só um a todos. Não, mas eu gosto de pôr a maioria. Não, mas eu quero pôr a todas primeiro em respeito às mulheres. Eu sou feminista. Bom, eu sempre venho lutando nessa comissão, vereador Tionzinho. O que nós fazemos aqui que não invade a Seara do Executivo? Praticamente nada. Até mudar o nome de rua agora, nós estamos invadindo as prerrogativas do Executivo. Então, eu alerto novamente os nossos pares aqui para que a gente tenha um fortalecimento, mesmo que muitas vezes a gente tenha que buscar subterfúrse e argumentos dentro das jurisdições já presentes. A Sabrina, que é advogada, eu não sou, não tive competência para terminar meu curso de Direito. Sabrina, estudei sete períodos de Direito, mas me formei em Geografia. Então, atendendo um pedido da minha mãe, para você ver que eu sou feminista mesmo. Então, eu primeiro quero... Já existe, nós vamos ter uma mudança com relação a... E que vai afetar, inclusive, essa casa, no que diz respeito à carga horária dos funcionários administrativos da Prefeitura. E que vai ser um efeito cascata e que vai valer. Nós já temos, no próprio Senado Federal, a votação que diz respeito... Acho que a Cristina vai falar com mais propriedade sobre isso. O que diz respeito a pessoas ligadas à área da saúde. Mas nós teremos, com o projeto que será votado, o plano de carreira... Se eu não me engano, tem seis planos de carreira que virão para essa casa ainda esse ano. Em que vai fazer com que... Só para você ter uma ideia, Cristina, nós estávamos vendo um caso de um funcionário da Segov que ganha R$ 2.000,00 de salário, R$ 1.800,00 e poucos, e de pendulicários ele tem R$ 11.000,00. O mesmo... E ele é de 2011. O mesmo funcionário administrativo ganhando R$ 1.800,00. Então, essa reforma que vai se fazer, e aí sairá das seis para as oito horas, vai colocar em situação de igualdade todos aqueles que não têm apadrinhamentos políticos para poder ter esses pendulicários. Então, eu vou votar com a matéria do Tiãozinho, mesmo sabendo que nós vamos ter outras reformas no que diz respeito a esse tema, e chamar os vereadores para esse alerta. Nada do que nós fazemos aqui hoje, praticamente nada, aliás, tudo o que nós fazemos aqui invade a seara do Executivo. Se nós não nos atermos a negociar politicamente com o próprio prefeito, eu, particularmente, faço isso. Quando tem uma matéria que eu tenho interesse, eu vou lá e converso com o prefeito e tento fazer com que ele entenda que a matéria possa prosperar. Mas vou acompanhar o relatório da Cristina com o projeto do vereador Tiãozinho que diz respeito a esse tema. O vereador, o doutor Cristina, com a palavra. Bom dia. Eu quero cumprimentar especialmente a presidente do Corém, Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, a professora Ivete Barreto. Quero cumprimentar todas as mulheres. Nós estamos no mês do outubro rosa, um mês de reflexão, um mês de debate, um mês onde a gente volta as atenções para a grande problemática, que é o câncer de mama. Estive na segunda-feira, no Araújo Jorge, uma situação lastimável que está acontecendo no hospital, com um aumento da mortalidade de 3 para 1 paciente ao mês. É um índice assustador e com uma redução e lentidão nos exames. Eu venho falando há muito tempo, a Secretaria Municipal de Saúde implantou uma fila de agravamento de morte no município, que é assustadora, mas infelizmente atinge pessoas que muitas vezes não têm voz, não têm alcance e que ficam gritando sozinhas em desespero e que já desistiram, inclusive, de buscar ajuda, porque só encontram portas fechadas. Então, é um mês onde nós conclamamos todos os profissionais da saúde e a enfermagem compõe a grande categoria na saúde, para a gente lutar por essas pessoas que tanto sofrem com o câncer, especialmente o câncer de mama. O vereador Tiãozinho Porto, quero parabenizá-lo por esse importante projeto. É uma pauta reivindicada pela categoria de enfermagem, que é composta por técnicos e enfermeiras já há muitos anos. O Congresso Nacional se omite da discussão. Quem já trabalhou em unidade de saúde sabe a sobrecarga que essas pessoas vivem dentro do serviço, porque dobram o plantão, têm um trabalho exaustivo e acabam se enquadrando pela lei na mesma jornada de trabalho que qualquer outro profissional que está dentro de uma equipe hospitalar. Então, é hora de fazer essa correção. O projeto já está tramitando na Câmara Federal. Há uma pressão muito grande para que ele seja aprovado e essa jornada faça justiça com esses profissionais que não deixarão de cumprir a sua obrigação, mas terão horas de descanso garantidas por lei. A gente compreende, como disse o vereador Zander, da limitação da nossa atuação, mas é um projeto que a gente está fazendo a recepção dele aqui na casa, porque ele já está tramitando. Então, nós estamos caminhando em paralelo com o que o Congresso Nacional está discutindo. E aí, sim, nós temos propriedade e autonomia. Eu fiz o primeiro relatório porque, de fato, nós não poderíamos mexer nisso, mas, diante de um processo já tramitando e que vai ser aprovado, a Casa pode, sim, como eu disse, nós estaremos apenas recepcionando o projeto. Parabéns a todas as enfermeiras, parabéns pela luta de vocês, pelo trabalho que vocês vêm implementando na Política Nacional de Saúde. E conclamo também, nesse momento, a luta pela preservação do Sistema Único de Saúde, que está, sim, ameaçado pelos três esferas de governo, tanto a municipal, quanto a estadual, quanto a federal. Parabéns pelo trabalho, vereador Tionzinho, parabéns pelo projeto. Espero que ele prospere, que traga resultados para toda a categoria da enfermagem. Obrigada, vereador Anderson Bocão, com a palavra. Bom dia, presidente Sabrina, bom dia, novos pares, que é a nossa Constituição de Justiça e Redação, bom dia, vereador Tionzinho Porto, a imprensa, assessoria, todos que estão aqui nesta manhã, que Deus abençoe o nosso dia de trabalho. Eu vejo uma matéria muito importante, vereador Tionzinho Porto, porque a gente está olhando aqui para um lado, que, como diz a doutora Cristina, que o Congresso já está se manifestando, e eu acho que a Casa dá um passo mais à frente para o Magalhães, em poder apoiar esse projeto, dar essas cargas horárias, poder fazer com que esse projeto possa sair do papel. E, assim como eu fiquei do lado do servidor público, quando eu entrei aqui, desde o início, porque eu tenho sido conselho de tela, eu trabalho como diretores, com muitos diretores da escola, diretores dos CAIS, trabalho com esses profissionais. Acho que o que nós podemos fazer aqui é somar com esse projeto, ajudando com que o projeto do Tionzinho possa prosperar. O vereador Tionzinho, acho que, logo que saíram aqui da CCJ, já começaram a trabalhar o voto com os novos pares dessa casa, com o prefeito, para que ele possa entender a importância desse projeto e que ele possa sair desse papel aqui hoje, aprovando e dar a esses servidores aquilo que eles, de fato, merecem. Tenho meu apoio, que Deus abençoe vocês. Obrigado pela visita dessa manhã. O vereador Wellington Peixoto, com a palavra. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Parabenizar também o vereador Tionzinho pela coragem. E, se nós formos analisarmos aqui, tudo é inconstitucional. Então, a gente pode não fazer mais nada aqui, que não adianta. Então, eu acredito que é um projeto que é de suma importância, é uma luta antiga, já existe em outras esferas. Eu acho que a gente está aqui regulamentando e falar com o prefeito. Eu acho que a gente tem que sentar lá, não agora, não ao Tionzinho, é um projeto da Câmara Municipal. Eu acho que todos abraçarem essa causa para que a gente possa realmente, que o prefeito sancione e faça valer um projeto que não é um anseio, não só um anseio, mas uma necessidade que já passou da hora de acontecer. Obrigada. Só um pitacozinho. Eu queria saber, do Zander, eu acho que a lei federal é a lei maior. Mas eu acho que cada município pode ter a sua lei, pode ter a sua autonomia e fazer aquilo que é bom para o nosso funcionário. Não adianta a gente seguir a lei de Brasília, a lei maior do governo federal, e realmente prejudicar os municípios, que realmente ninguém mora na União nem nos Estados, mora no município. Então, eu acho que a lei do município tem que ser respeitada. A lei está chegando, tem restrições, tem restrições. Mas nós temos que ter autonomia e aprovar aquilo que é nosso. Parabéns, seuzinho. Vereador Zander. Vereador Paulo, é exatamente isso. Os municípios e o nosso papel aqui é de regulamentar, de acordo com as necessidades do município e do nosso, daquele que nós representamos, muitas das leis federais que existem por aí. No governo Paulo Garcia, nós fizemos muito isso aqui no passado. A V. Exª estava aqui também, o Eliton, eu e a Cristina, o Divino. Na legislatura passada, nós regulamentamos muitas leis federais, colocando-as de acordo com o que o nosso município tinha capacidade. Vereador Tionzinho Porto, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Sabrina, vereador Zander, doutora Cristina, Divino Rodrigues, Paulo Magalhães, Wellington, Leia Kleber, Andres Bocão, presidente do Corém, Ivete. Obrigado pela força, obrigado pela parceria. Doutora Cristina, a senhora citou muito bem, é um projeto que vai fortalecer essa categoria, que tanto trabalha. Eu falo que os enfermeiros, ele passa a ser da família, a partir do momento que ele está ali cuidando dos pacientes, é ali que ele se torna amigo, que se torna próximo à pessoa que tem contato, porque, às vezes, o médico só ali faz a receita, vê a receita e fica ali próximo aos enfermeiros, que tem a parte emocional. E hoje, a categoria de tanto dedicar com amor, com carinho, a categoria está doente, porque horas de trabalho, cuidando do povo, vereador Paulo, e ganhando pouco, exatamente. Então, esse projeto vem fortalecer e visto que no Rio de Janeiro já tem esse projeto aprovado, em São Paulo também, e outras cidades. Então, por que nós, como o Zandes citou uma vez, que o cinto de segurança, se não me engano, saiu aqui, não me lembro qual foi o vereador, Zandes, do cinto de segurança, e virou, Goiânia saiu na frente. Então, é isso que a gente quer. Não é o vereador Tchãozinho Porto Autor do projeto, hoje é o projeto dos 35 vereadores, na qual estamos defendendo, estamos lutando para que possa ser aprovado. E aqui, agradeço as palavras de cada um de vocês, agradeço pelo apoio, agradeço pelo... Foi até questão minha, que eu falei para a Sabrina, para que você fosse, como é da área da saúde, fosse a relator desse projeto, extremamente importante para essa categoria. E eu sei que você tem muitos amigos lá, doutor Cristiano, então, fico feliz. E aqui, quero agradecer a todos. e, mais uma vez, já confirmar aqui, mas pedir o voto para que a gente possa sair daqui, aprovado na CCJ, e ir no plenário, junto com a presidente, junto com todos os enfermeiros, para que a gente possa falar com os vereadores, mostrar para eles a importância desse projeto, e assim, depois, a gente conversar com o prefeito. E aqui, já convidar todos os enfermeiros para que agora, na quarta-feira, às 15 horas, uma audiência, doutor Cristiano, para que a gente possa fortalecer mais ainda essa categoria, para que a gente, na próxima quarta, entendeu? Às 15 horas, ali no auditório Eurico. E aí, a gente vai encaminhar o convite para todos, a categoria, para que a nossa audiência possa fortalecer cada vez mais a categoria. Obrigado a todos. Obrigada, vereador Divino. Depois, doutora Cristina, para a gente encerrar e colocar em votação, senhores? Acho que é mais importante a votação do que qualquer outra coisa. Bom dia, vereadora Sabrina, presidente da comissão, vereadores e membros aqui, Cristina, Zander, Bocão, Leia, o Hélito, presente aqui, o vereador Tionzinho, autor do projeto, juntamente com o vereador Paulo Magalhães, a todos vocês que acompanham nessa manhã a votação desse projeto. Dizer que, como já está em discussão essa questão do projeto, e ele é importantíssimo para a cidade, e eu estava, me parece, fazendo um levantamento e até vi alguém citando, parece que já há regulamentação em mais de 100 cidades no país, desse projeto. Está existindo agora, vereadora Sabrina, no Brasil, a discussão sobre a reforma da Previdência. E essa casa... Inclusive, foi aprovada ontem no Senado. E essa casa, em primeira votação, e essa casa se antecipou aprovando aqui a Previdência do servidor no município de Goiânia. Então, nós podemos também fazer com que esse projeto possa ser aprovado e ter um benefício para o enfermeiro, que é muito importante para a cidade, que a maioria das vezes o enfermeiro é que aguenta a ponta lá no hospital, lá no CAIS, porque o médico muito pouco vê o paciente. Parabenizar vocês como categoria, o Tionzinho, pelo projeto, tem o nosso apoio. Obrigada. Só gostaria de reforçar que esse projeto tramita na Câmara Federal há 19 anos. 19 anos. Então, isso é até incompreensível explicar isso para a população. E também o esvaziamento dos sindicatos, que está gerando uma perda salarial importante às organizações sociais de Goiás, inclusive diminuindo todos os salários de todas as categorias no novo formato de contratação. Então, isso é um retrocesso quatro anos depois, nós vamos vivenciar aí uma redução importante, é quase 50% de redução salarial para todas as categorias que o Estado propõe a contratação. Vereadora Sabrina, uma coisa fundamental também é o trabalho dessa comissão junto ao prefeito, porque a gente sabe o tanto de veto que os nossos projetos vivenciam, inclusive leis já aprovadas que o prefeito está entrando com a DIN contra vereadores aqui na casa. E eu sei da importância da pauta, da quantidade, duas leis, eu tive uma, que é a das práticas integrativas, e agora o prefeito vem propondo a implementação das práticas. Já tinha lei, estava aprovada, já tem seis anos que estava aprovada. Aí é uma outra briga, a briga judicial. Mas eu gostaria, vereadora Sabrina, apesar de toda a pauta e do nosso empenho, mas eu acho que essa reunião não pode se finalizar sem nós ouvirmos a presidente do Corém, a Ivete Barreto, que tem feito um trabalho fenomenal pela categoria, eu acompanho de muito perto, eu gostaria de pedir que a comissão pudesse ouvi-la nesse momento. Claro, dona Ivete, convido a senhora, vou limitar o tempo da senhora em três minutos, para que a gente consiga exaurir essa pauta. e, Ivete, primeiro agradeço em nome da comissão a sua presença, também dizer da minha sensibilidade à causa o que tenho uma tia enfermeira, Marli. Primeiro foi técnica, conseguiu, depois de muito custo, muito suor, trabalhando, consegui fazer o curso de enfermagem, hoje é enfermeira, trabalhou no Hugo, trabalhou, enfim, e sei da dificuldade que é a vida para criar a sua filha, o tanto que ela trabalhou e trabalha, eu sei perfeitamente desse processo que vocês passam e hoje a desvalorização que a carreira tem sofrido. Então, conte com a nossa comissão e também com o nosso mandato. Parabéns. Muito obrigada. Quero cumprimentar os nobres vereadores, as nobres vereadoras, cumprimento a doutora Cristina, que tem sido uma parceira já de longas datas, cumprimento também, especialmente, o Tiãozinho, que tem sido um parceiro que entrou defendendo a causa da enfermagem com muita força, e agradeço aos nobres vereadores desta comissão pela atenção a esse projeto. Então, bom dia a todos e a todas. Aqui, representando essa categoria que só em Goiânia nós somos mais de 14 mil profissionais. E todos nós, todos os que estão aqui presentes, tem ou teve algum enfermeiro, técnico auxiliar presente na sua vida em algum momento. A vida das pessoas não acontece se não tiver por perto um profissional de enfermagem, desde as ações de promoção à saúde até o fenecer. Somos nós, profissionais de enfermagem, que estamos com a população, com as pessoas individualmente, desde o pré-natal até no pós-morte, porque somos nós que preparamos, inclusive, o corpo para ser encaminhado, o encaminhamento final do seu sepultamento. Bem, nós estamos lutando pelas 30 horas há muitos anos. A doutora Cristina relatou aí que só no Congresso Nacional nós temos mais de 19 anos. Eu tenho 40 anos de enfermagem. Entrei na enfermagem na perspectiva das 30 horas. Estou saindo da enfermagem e ainda não realizamos esse desejo e essa bandeira da categoria. Mas, rapidamente, dizer aos senhores que hoje, as 30 horas, já está aprovada em mais de 100 municípios no nosso Brasil, porque nós compreendemos que a luta em nível do Congresso Nacional se dá. Nós continuamos pleiteando lá para que a gente possa normatizar para o Brasil inteiro, mas entendemos que ela também pode ser normatizada a partir da autonomia dos municípios. E, dentre esses 100 municípios, nós temos pelo menos 10 capitais que já têm 30 horas para enfermagem. São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Paraná, Tocantins, Paraíba, Espírito Santo e Santa Catarina. E, agora, nós estamos na expectativa de Goiânia também regulamentar as 30 horas para que os profissionais de enfermagem não vivenciem mais o drama que estão vivenciando agora com a mudança das OS. Hoje, nós estamos com colegas passando por dificuldades, inclusive clínicas, psíquicas, por esse estresse da insegurança. Primeiro, do seu vínculo trabalhista, porque a cada OS que muda é uma insegurança para quem está trabalhando, se vai continuar trabalhando, se vai ser demitido. E, agora, adicionado a isso, uma diminuição do seu salário, um aumento da sua carga horária de trabalho. Nós não queremos mais ficar à mercê dessas inconstâncias. Que a gestão do serviço público se dê de forma de idas e vindas, acho que é temerário do ponto de vista da segurança do sistema único de saúde, mas é uma opção que o governo do Estado fez e que é uma outra batalha. Agora, os profissionais da enfermagem não podem mais vivenciar estas incertezas. Então, nós agradecemos muito aos senhores e às senhoras por este apoio a este projeto de 30 horas. Estaremos aqui junto, vereador, com você, na batalha de mobilização dos demais vereadores. E agradecemos enormemente pela possibilidade de nós termos regulamentado as 30 horas de jornada semanal para os profissionais de enfermagem no município de Goiânia. Muito obrigada. Obrigada, Dona Ivete. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado o projeto. Muito bem. Próximo projeto da pauta. Presidente. Projeto de lei. Só para agradecer. Presidente, Sabrina, aqui é só para agradecer a todos. Eu sei que o tempo está curto, mas agradecer a todos. Presidente, Ivete, parabéns pelas palavras. Eu acho que é isso aí mesmo. A gente está no caminho certo. E, se Deus quiser, a Goiânia será a próxima capital com as 30 horas para os enfermeiros. Obrigado a todos os vereadores. Obrigada. Projeto de lei nº 182, 2019. Peço aos vereadores, senhores, que, nesse momento, a gente consiga acelerar a pauta, diminua as discussões para que a gente encerre, exaure a pauta. Projeto de lei nº 182, 2019, de autoria da vereadora Leia Klebia, que institui o projeto de prevenção da violência doméstica com a estratégia de saúde da família. A lei projetada pela vereadora Leia Klebia é inconstitucional porque somente o chefe do Poder Executivo assiste à iniciativa de leis que criem, como é o caso, obrigações e deveres para órgãos municipais, bem como novas despesas. Nota-se que a lei análise impõe diversas obrigações da Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, consta nos autos a existência do projeto de lei nº 104, de 2019, de autoria do vereador Andréa Zeredo, versando sobre o mesmo tema. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos solicitou a devolução dos autos ao autor para adequá-las às normas regimentais. A autora manifestou enumerando considerações para subsidiar a conclusão do relatório. Por sua vez, a relatora cita e com o artigo 19. emenda à Constituição assim diz que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Seu voto é pela aprovação. Em discussão, em votação, que ele for favorável a aprovação. Permaneça como estão e os contratos manifestam. Aprovado. Justifica aqui a ausência da vereadora Priscila TJ, que encontra-se doente. Projeto de Lei nº 184 de 2019 de autoria do vereador Andréa Zeredo, que dispõe sobre atendimento preferencial e sobre a utilização de vagas de estacionamento preferencial aos proprietários de fibromialgia. A temática do referido Projeto de Lei está inserida na promoção da dignidade humana e na inclusão social da pessoa com deficiência. Matéria para as quais é comum e concorrente entre União, Estado, Distrito Federal e Município, porquanto não incidente sobre qualquer um dos temas de iniciativa privativa. Assim, a ausência de inconstitucionalidade na natureza formal material para que o portador de fibromialgia possa receber atendimento preferencial e utilizar vagas de estacionamento na categoria de pessoas com deficiência, que é a condição que se lhe pode atribuir em paralelo. como relatora, a vereadora Tatiana Lemos votou pela aprovação. Eu quero dar um pitacozinho. Eu fico aqui pensando. Criou o corretor exclusivo para o ônibus, veio táxi, veio moto, veio carro de estudante. Nós temos a faixa preferencial do idoso e dos deficientes. O deficiente atinge todas as camadas. Se nós ficamos criando cada categoria, não vai ter espaço para mais ninguém. O deficiente pode ser na saúde, pode ser no corpo, pode ter falta uma perna, um braço. É deficiente. Pode ser visual. Então, essa vaga serve para todo mundo. Agora, ficar criando vaga para tudo, quanto é coisa. Vereador Paulo, essa vaga vai se inserir na vaga dos deficientes. Não vai criar uma outra vaga. É só ir lá na SMT e pegar o cartãozinho. Exatamente. Pronto. Não vai ser criada outra vaga. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. O penário eu voto contra. É um absurdo, gente. É muita coisa que nós estamos criando aqui. Projeto de lei número 231 de 2019 de autoria do vereador Emílson Pereira que estabelece a comunicação e a formalização de quaisquer atos de forma integralmente eletrônica no âmbito da administração pública. Temos em nosso ordenamento a lei 9.262 de 2013 que regulamenta no âmbito do Poder Executivo o atendimento à lei federal 2.527 de 2011 que dispõe sobre acesso à informação e o seu artigo 7 e seguinte trata da transparência ativa do pedido de acesso à informação. Temos também a lei número 9.861 de 30 de junho de 2016 que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal. Como o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei a presente matéria torna-se inconstitucional. Como relatora a vereadora Tatiana Lems solicitou devolução dos autos ao autor para adequá-las às normas regimentais. O autor manifestou ressaltando que o interesse local é clarividente e prevalece devendo ser atendido uma vez que sua proposta além de trazer economia de administração pública trará inúmeros benefícios aos munícipes que terão acesso a atos ou objetos dessa demanda. Retornando os autos ao relator a mesma frisa que a lei complementar 95 e 98 artigo 7, inciso 4 disciplina matérias com o mesmo assunto portanto seu voto pelo arquivamento. Tem discussão? Em votação Presidente eu queria pedir vistas do projeto. Em votação pedido de vistas que eles forem favoráveis ao pedido de vistas permaneçam como estão os contratos manifestem. Olha que absurdo essa da ordem. Pegar as criancinhas de uniforme e prender. Não, isso aí é um absurdo. O cara tem que começar a prender a ser vereador ter uma assessoria a um trem desse é escandaloso. A Guarda Civil não dá conta cuidar das escolas que está sendo roubada a alimentação das crianças vai botar para prender menininho de uniforme na rua. Próximo projeto de lei 237 de 2019 de autoria do vereador Jean, doutor Jean que autoriza a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia e os seguranças privadas dos shopping centers a realizarem abordagem em menores que sejam encontrados uniformizados desacompanhados de pais ou responsáveis e das outras providências. A matéria invade claramente a seara da administração pública municipal pois o tema somente poderia ser objeto de tramitação legislativa por proposta do próprio chefe do Poder Executivo. Como relatora a vereadora Tatiana Leme solicitou diligência do processo ao Conselho Municipal de Educação a comissão oficializou diligência no dia 1º de agosto de 2019 o conselho manifestou informando que a matéria não lhe é atribuída já que o tema não trata de políticas educacionais relativas ao sistema municipal de ensino a relatora então solicitou diligência à Secretaria Municipal de Educação e Esporte a comissão oficializou diligência no dia 30 de agosto a SME manifestou contrária a proposta os autos foram novamente encaminhados a relatora essa por sua vez ressaltou que sob o aspecto jurídico o presente projeto de lei possui vício formal subjetivo isso pois houve um equívoco quanto a um dos requisitos procedimentais em sua elaboração normativa seu voto é pelo arquivamento eu fico assim estarecido o cara é médico é de uma igreja grande na cidade olha a nossa guarda o contingente é muito pequeno nós estamos nossas creches sendo assaltadas a alimentação das nossas crianças a televisão o computador aí ele quer agora um guardinha para acompanhar os menininhos olha a criança de hoje sinceramente o meu bocão nosso tempo foi totalmente diferente a gente ia direto para a escola eles vão para o shopping e daí quer dizer que não vamos pegar a guarda nossa e botar a disposição para pegar as criancinhas e levar para casa não dá licença aí tudo tem limite que saco vereadora Tatiana Lemos bom aqui nós temos que discutir a constitucionalidade do projeto na questão constitucional o projeto ele é um absurdo porque ele dá mais uma função à guarda municipal e isso não é atribuição não cabe a nível municipal fazer isso a guarda fazer isso é uma atribuição a nível federal então nós não temos nem autonomia para fazer isso então é um projeto que já nasce morto agora para além disso a nível de nós estamos querendo voltar à ditadura então agora então os jovens que estão os jovens que estão na rua ou ali aqui tem que ser abordado pela polícia e saber onde que está o que está fazendo então assim já pressupõe que o jovem está fazendo alguma coisa errada já pressupõe então assim já é um projeto que ele fere tantos direitos e princípios tantos direitos constitucionais e princípios que ele não cabe nem discussão presidente acho que a gente não deve nem perder tempo com esse projeto hora do pitaco para a doerto segundo fiquei sabendo a intenção do doutor é proteger as crianças principalmente aquelas que vão para a escola e não ficam na escola que invadiram da escola vai para o banana shop a intenção dele é essa aí beleza vamos ter dia 6 agora de outubro dia 6 de outubro domingo agora ele é só para o conselheiro até lá eu fui conselheiro por dois mandatos aí é bem claro o estatuto de criança se essa é a intenção do novo par aqui dessa casa a gente tem que debater na questão já existe uma lei botar esses caras para trabalhar artigo 56 fala que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão com o setelar os casos de maus-tados envolvendo seus alunos reinteração de faltas injustificadas e de evasão escolar que é o que tenta sanar aqui esse projeto prender meninas assim não existe então assim domingo agora nós temos que fazer boas escolhas o que está tendo de não sei nem o que eu vou falar aqui agora eu falo assim eu fui conselheiro eu falo eu estou decepcionado com o caso de conselheiro porque lá eu tenho cicatriz de cachorro que mordeu viu os anos então cabeça cortada mas eu fiz o meu trabalho agora eu vejo uma inoperança total dentro dos conselhos até lá a gente que deve existe caso não vou falar o nome para não ser antiérgico de conselheiro que der a pensão alimentícia está lá cobrando do pai que não paga a pensão do outro que é sempre que está dando para esse cara e ele entra infelizmente então domingo agora nós vamos ficar atentos porque se colocar um mau conselheiro o que nós vamos esperar desse conselho até lá e esse projeto aqui tem a omissão deles porque quando o cara recebe lá eu sei que recebe fui presidente daquele conselho até lá os números de invasão escolar o que o cidadão tem que fazer ele tem que ir lá ele tem que ver porque esse menino está aí na escola chamar esse pai notificar e conversar agora não faz aí o vereador tenta impedir isso que está acontecendo criando uma lei absurda também começa aí vai juntando um monte de coisa respeito mal doutor Jean mas infelizmente não dá para passar isso aqui não obrigado em votação que eles forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão os contratos se manifestam arquivados próximo projeto de lei de autoria da vereadora Leia Kleber que dispõe sobre obrigatoriedade da divulgação da caderneta de saúde da criança para partorientes nos hospitais da rede pública e privada do município de Goiânia a proteção à saúde está inserida na competência comum da União Estado Distrito Federal Municípios consoante prescreve o artigo 23 inciso 2 da Constituição Federal quanto a aspecto material considera-se que o projeto versa sobre o tema de interesse local e portanto incluído na competência legislativa do município o voto do relator vereador Divino Rodrigues foi pela aprovação em discussão em votação que eles foram favoráveis à aprovação permaneço como estão os contrários se manifestem aprovado próximo projeto projeto de lei número 283 de 2019 de autoria do vereador Anselmo Pereira que declara utilidade pública o movimento das donas de casa e consumidores do estado de Goiás e das outras providências a vereadora Priscila TJ em sua análise que foi a relatora votou pela aprovação em discussão em votação em votação que eles foram favoráveis à aprovação permaneço como estão os contratos se manifestem aprovado o projeto próximo projeto de lei número 289 de 2019 de autoria do prefeito de Goiânia que cria e denomina escolas municipais de tempo integral que especifica a existência da lei de criação e denominação das escolas municipais constitui pré-requisito para obtenção de autorização de funcionamento para desenvolver educação infantil o ministrar o ensino fundamental que é concedido pelo conselho municipal de educação o voto da relatora vereadora Priscila TJ foi pela aprovação quero parabenizar o prefeito e dizer vale a pena ele investir na escola de tempo integral porque as crianças estão passando fome pelo menos come parabéns ele não está criando aqui não ele só está dando o nome se está dando o nome eu estou dando a orientação para ele criar criar eu entendi errado mas na minha concepção tem que fazer igual a Brizola a sua fala é muito pertinente então o prefeito tem que fazer isso também para nós já que nós aprovamos 780 milhões tem dinheiro em caixa em votação que eles forem favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem